Como é lindo de se ver, olha o som das águas Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite depende do horário que vocês vão assistir este vídeo show de bola, olha aqui ó, as águas do velho Chico descendo aqui para o próximo reservatório que é esse reservatório aqui, aonde nós estamos aqui dentro desse reservatório para ali fica a barragem de porcos a barragem de cana brava já está recebendo as águas do velho Chico show de bola, essas imagens que vocês viram aqui ó é uma alegria grande olha pessoal, como é show de bola muito lindo de se ver o som das águas descendo aqui para esse grande reservatório que vocês viram aqui ó reservatório cana brava vamos passar aqui olha pessoal, que show de bola as águas da transposição obrigado ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro que segue a todo vapor com essa grande obra da transposição do São Francisco essas águas que vai destino aqui a Paraíba e Rio Grande do Norte vamos ver aqui vamos conferir aqui pessoal passo a passo com vocês vamos acompanhar até chegar na Paraíba se Deus quiser olha aqui ó água do velho Chico aqui em nosso Ceará olha essa barragem aqui como é bonito olha que maravilha que maravilha que beleza olha show de bola show de bola muito lindo de se ver aqui esse grande reservatório a receber as águas da transposição reservatório de porcos fica ali ali fica a comporta vamos já lá mostrar para vocês a comporta que vem água para o reservatório de cana brava que é esse reservatório aqui bem gigante pessoal olha como é bem gigante mesmo aqui vamos ver aqui as águas encher esse todo reservatório que vai para Paraíba e Rio Grande do Norte show de bola eu pretendo acompanhar pessoal com vocês até a Paraíba vamos até o destino dessas águas se Deus quiser olá pessoal já estou aqui ó olha aqui ó como é lindo de se ver aqui tem aquela serra ali ó bem bonita aqui estou no meio do reservatório aqui vai ficar todo cheio d'água deixa eu mostrar aqui para vocês ó onde eu estou aqui aqui vai ficar todo cheio d'água por aqui ó vocês podem ver que está descendo água ali ó tá bom agora eu vou levar vocês até a comporta que fica ali ó eu vou lá mostrar para vocês e de lá vamos até as réguas vamos conferir lá mostrar para vocês aqui na barragem de porcos esse reservatório aqui já falei para vocês que é o reservatório Canabrava que fica aqui no município de Brejo Santo show de bola já quero agradecer aqui ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro que segue a todo vapor com essa grande obra da transposição e o ministro Rogério Marinho show de bola mesmo pessoal show de bola já mostrei para vocês ali no começo as águas descendo para cá para esse reservatório para ali fica sentido a Paraíba tá bom é esse sentido aqui que tem o próximo reservatório que é o de Cipó e Boi 1 e Boi 2 depois vamos fazer vídeo para vocês lá também para me mostrar para vocês o antes e o depois beleza acompanhe o vídeo eu vou levar vocês até ali a comporta onde está descendo água da barragem de porcos para cá e é isso está lindo de se ver eu vim aqui hoje para me conferir com vocês conferir aqui mostrando aqui para vocês a beleza que está ficando as bombas permanecem ligadas a EB2 e a EB1 tá bom permanece ligadas a EB3 ainda não está ligada é a que manda água para o reservatório de jati a EB3 não está jogando água porque o reservatório está baixo tá bom aí já está chegando água no reservatório eu acredito que logo estará descendo água para o reservatório de jati tá bom pessoal olha aqui que lindas imagens que vocês veem aqui show de bola já peço a você já convido a você para se inscrever no canal Lourinha Aventuras lindas imagens aqui do sertão do Ceará em Brai Santo mandar um alô aqui para todos aí do Brai Santo da minha cidade Milagres Juazeiro do Norte Bahia Pernambuco Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro todos Brasil e o mundo aquele forte abraço de Lourinha Aventuras olha aqui e para o nosso presidente e o ministro Rogério Marinho olha aqui a riqueza aqui tá vendo aqui como está show de bola dá vontade de tomar um banho dá até vontade de tomar um banho pessoal aqui é bom demais você vê essa riqueza aqui em nosso Ceará acompanha aí o vídeo vou passar aqui por dentro todo sapato mas é bom demais olha pessoal bom demais ouviu o som das águas show de bola pessoal muito lindo de se ver essa riqueza aqui em nosso Ceará muito bom mesmo aqui vai ver a riqueza aqui em nosso Ceará das águas da transposição olha olha aqui pessoal olha como é lindo de se ver olha o som das águas que vocês veem aqui a água descendo aqui já quero levar vocês até ali as comportas o som das águas as águas do velho Chico aqui em nosso Ceará muito bom pessoal acompanha o vídeo acompanha o vídeo aí que está show de bola lindo de se ver muito lindo mesmo aqui show de imagem que vocês veem aqui das águas do velho Chico vamos ali para a comporta acompanha aí o vídeo e aqui fica a comporta da barragem de porcos se aproximar aqui mais perto veja aqui olha show de bola muito lindo as águas descendo aqui para o reservatório Canabrava e aqui é onde é a comporta olha aqui lindo de se ver show de imagens vocês vocês veem aqui muito bom ali forma uma cachoeira olha ali embaixo muito lindo aqui essas imagens que vocês veem aqui em cima daqui de cima tem uma tela aqui de proteção e fica a parte da comporta aqui embaixo olha dá para ver nas imagens show de bola show de bola 29 de sete de 2021 as águas descendo para a barragem Canabrava muito bom olha aqui show de imagens que vocês veem aqui ali fica a barragem barragem de porcos e aqui a barragem Canabrava já está recebendo as águas da transposição tá bom gente até mais até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos vocês tchau gente tchau tchau tchau